Meu irmão, o que que me pedem pra jogar nessa desgraça? Me pedem pra jogar tipo mei, neguinho Meu Deus, vem aqui, mei, mei, mei Cadê essa porra? Vai ser essa piranha aqui É, neguinho, mano, eu sempre morro por essa desgraça dessa mei aqui, neguinho Eu nem sei como, velho Eu só sei que, nego, puta, que é uma desgraça mei da minha vida, né? É piranha que congela Ah, eu vou te congelar Desgraça Ai, moleque Porra, neguinho Eu tomei uma cachaça praba do caralho Deixa eu ver o que é a habilidade dele aqui Aniquilador É isso aí Entendi, entendi Calma aí, beleza Tranquilo Fúltimo aqui Ó, interessante isso aqui, ó Me colar Ih, que da hora, hein? Aqui, ó Aí, ó Pica, rapaz Pica, rapaz Aí, vai falar que não é Ahn Acho que é Ué, gostei, neguinho, aí É a Ivy, neguinho A Ivy A Ivy Novelat Enfim, neguinho Porra, moleque Tá falando aqui, neguinho Tô de ressaca até agora, velho Na moral mesmo, velho Oi, caralho Porra, tá chato pra caralho Essa porra Oi, uma desgraça, mano Pô É que que faz a muralha? Já vou fazer a muralha como 4, 3, 2, 1 Ê Já tranquei todo mundo Já, rapaz Eu sou brabo, viu? Os caras, ó Já mando como? Já fico mandando só o botãozão direito E amei, ninguém Isso tem que congelar, rapaziada Tá ligado? Show, né? Recarregar a minha arma aqui Que eu vou precisar Ô, caralho Olha, a cordela coma E depois, ó Plou Ah, entendeu como se mata? Calma aí, deixa eu ver a cura dela aqui, velho Não, vou ver não Que não vou me fuder, velho Que eu vou ter que parar pra usar a cura dela Melhor eu pegar o potezinho de vida aqui mesmo, ó E ver no que vai dar Deixa eu ver aqui, ó Tem um mogo dando cura aqui Eu vou lá, né? Que porra Que porra é essa? Constrói, caralho Não, congelar, congelar, congelar Eeeh Rapaz, joga muito isso aqui Nem sei o que eu tô fazendo Mas eu tô fazendo Vai, vai, congela E mata Eeeh Tá entendeu? Agora é má Agora eu entendi como se joga essa piranha Só congelar e vala Tá ligado? Vambora Tranquei, negão Tranquei, ó Congelou e matou, negão Opa E caralho, quebra 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 Me acorda aqui, velho Eu tô dormindo, viado Calma, 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 calma Cancelar, vai Pronto Cancelar, cancelei Eita, caralho Vou morrer, vou morrer Vou morrer, bravo Meu Deus do céu, velho Meu Deus Ela botou trancada nessa porta aí pros caras pararem de sacanagem aqui Mas foi bom, foi bom Acho que eu tô entendendo como se joga essa piranha aqui Só congelar e botão direito E um abraço Só congelar, botão direito e um abraço Poderiam ter sido melhores Ah, é Poderiam ser melhores, né, minha filha Mas você tá de sacanagem, né Não sei Cheio de gracinha essa mulher Relaxa Que eu vou botar ainda pra correr E aí Quem é esse, negão? É o Bob King, rapaz Olha isso Eu tô erradão, velho Tem uma alcalheia, tá vendo? Ó Ó Ai, viu? Tomou, negão Ó Tirei uma vida do cara, hein Vambora, vambora, vambora Isso aí Cadê? 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 Vou fechar essa porra aqui, ó Conei, aê Caramba, atirou, Conei Aê, mano Tô dando um tiro certinho, rapaz Olha só Voltar, negão Voltar Voltar, aí Liga só Ah Meu pai do céu Porra Tão lixo do caralho, mano Vai se fuder, mano Olha aí Pior que eu congelei ninguém, viado Eu bandei a urge lá, neguei É uma desgraça Não sei, pra mim ela Sei lá, mano Ah, vai se fuder também Não sei não É, minha habilidade de superma Eu joguei fora Mas tá bom, neguei Vamos jogar Vamos jogar daqui Que eu tô aprendendo Jogar com essa piranha aqui É a primeira vez que eu jogo com ela, rapaziada Vocês falam Ai, dá pra cá, né Falei, tá bom Vamos jogar aqui essa desgraça aqui Então, qualquer coisa aí Não é Não liga não Isso aqui é foda Olha, isso aqui que é foda Meu Deus do céu, viu Vambora, vambora Congela essa porra, congela essa porra, negão Congelei, ó Isso aí Fiquei vulnerável Ué, porque eu não tô me curando Ah, aquela porra da maldição da piranhazinha, né Pode crer, piranha Gente, cheio dos Gergeri Mandar Eita Que tiro lindo que eu dei, velho Tu ligou? Ah Acho bom que tá ligado Não viu ou tá dormindo? Desgraça Eita 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 Calma Pegar aqui essa porra aqui de novo Ah Tranquei Caralho, que porra que eu tranquei aqui, velho Tranquei os caras que eu vou pegar os caras do flanco Se liga só como eu pego os caras do flanco Calma aí, calma aí Vou pegar essa Ana aqui primeiro Vou pegar essa piranha, ó Ó Matei, ó Tomou, negão Agora vai ser essa mancha Vai ser essa porra aqui, ó Ó, ó Morre, caralho Morre, velho Oxe, cara chato Vambora, vambora Foca essa porra aqui Ih, tu congela, viado Eu, hein Eu, hein Mano, que porra é essa? Deixa essa merda aí, velho Ih, cara Derigou lá, viado Manda bala Caralho, que tiro lindo que eu dei do meu sapo, velho Que isso? Ó, o Lúcio Flávio O Flávio adora ficar... Ai, cai do sol Eu dou um HS brabo, hein Orra, Lúcio Flávio Vai Opa Quase que eu fui, hein Quase que eu fui pro inferno Olha, eu vou congelar a rapaziada toda, negue Bom, bora, o Lúcio Flávio Ae, congela, negão Bora, mata Cara, não matei, velho Ante demônio mesmo, hein Deixa eu ver se eu consigo matar Matar Mas, rapaz, lembrei que eu jogo Eu jogo muito saque, negue Eu jogo muito saque Ah, desgraça, rapaz Puta que me pare Eu gostei Gostei dessa piranhazinha, hein Meio Gostei da piranhazinha Meio Aí, joguei pra caralho, rapaz Olha só Ali, mostra, mostra aí, ó Ah Maneiro essa esqui do... Do viado, hein Que desgraça, mano Olha, se não apareceu aí Ajudando essas colaxes, negão Porra, na moral mesmo Aí, ó Cuidão todo mundo Ai, ai, ai Ah Roubou frag, mano Ah, o cara ia roubando frag, velho Ah, que desgraça Pô, eu joguei pra caramba com essa meia Nem pra... Rapaz, sei lá, tá Eu botei em mim, né Porque eu sou o pica do grupo Eu, hein Pô, vou fazer só 7 minutos de parte Eu vou tentar gravar outra aqui Pra ver se fica show, tá ligado? Ai, caralho, é nóis que tá, mano Valeu, rapaziada Muito obrigado por ter visto essa porra aí Tamo junto Gostou, deixa um like É foda-se É nóis que tá, velho, abraço Ó Tá cima Uhul Próximo 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 Legenda Adriana Zanotto